Fala rapaziada, Cris aqui mais uma vez para mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações Se já é inscrito, dá uma chinelada no like aí para ajudar a gente No videozinho de hoje vamos fazer o seguinte, muita gente me pediu para jogar com a 338 Outro pessoal pediu para jogar com a 300 Eu perguntei lá no grupo dos membros e eles falaram que a 300 seria melhor para fazer o vídeo Mas depois deram a ideia também de fazer as duas junto, mostrar uma certa comparação entre as duas Então acho que é isso que eu vou fazer, vamos jogar aqui com a 300 e com a 338 Vou tentar atingir animais mais ou menos na mesma distância E vamos ver o tempo que demora para morrer, se as duas são eficientes igual Vamos ver qual é o resultado de uma comparação das duas, beleza? Então bora lá, tanca a vinheta e já voltamos Aí rapaziada, achei um rúcula aqui, é só uma fêmea, mas para testar está bom Está a 300 metros, vamos, 313 na verdade 19 ali, deixa eu ver no mapa quanto que ela está realmente 307 metros Vamos dar o primeiro tiro de ponto 300 Tiro dado, agora vamos acompanhar ela aqui Já perdeu 25% de vida, no caso ali um quarto da vida Provavelmente vai morrer rapidão Olha ela correndo aqui, caiu Vamos lá buscar ela E vamos ver qual foi o resultado desse disparo Para depois a gente tentar matar mais ou menos na mesma distância Usando a 338 Estou chegando aqui mais ou menos onde a búfala morreu E tem outros búfalos correndo aqui Provavelmente eu viro e janta Deixa eu ver se eu consigo pegar ela antes de eles me atingirem Porque daí se me matar não dá nada Quero pegar ela antes, vamos pegar esse sangue aqui e achar ela Correu para cá Beleza, está morta aqui na frente Os outros não me acharam ainda Então bora Depois que eu pegar ela aqui eu deixo eles me matarem Deixo eles ficarem felizes, depois a gente desconta Chegamos aqui nela Tá aí ó, o tiro pegou um pulmão A 304 metros Pulmão e Fígado Pulmão, fígado e músculo, né Vamos ver aqui no Tudo verdinho E os bichos estão me matando aqui O bônus de abate rápido Deu 164.58 Então vamos ver no próximo tiro aí Com a 338 Mais ou menos na mesma distância Como que o animal vai se comportar E quanto tempo leva para morrer Beleza, então bora lá Rapaziada, achei outro búculo aqui Na verdade tem outros dois Eu vou tentar acertar eles Mas eles não estão a 300 metros como estava o outro Estão um pouquinho menos ali 33 metros a menos, é isso? 23 na verdade Virou ali Eu vou tentar dar nele de 338 E vamos ver como se comporta no tiro Esperar Acertamos ele Vamos esperar agora para ver se morre Já perdeu 25% rápido Assim como foi com a 300 Já está em 25,50 0,25 Ele vai cair agora Provavelmente ele caiu ali onde eu vou marcar ele Vamos lá buscar Eu não consegui ir muito para trás ali Porque começava o mato Então tive que ir Esse foi o limite que eu consegui Ficar de distância do búfalo Se eu fosse mais Eu ia ficar sem visão Tentei pelo outro lado lá também Não deu Então foi o que deu para fazer, rapaziada Vamos lá buscar o bichão Chegamos aqui no búfalo Vamos pegar o danado aqui, galera Está aí, rapaziada Um pulmão só Mas como vocês sabem Nessa nova atualização Basta um órgão vital Para que a medalha seja A máxima do animal Está aqui tudo verdinho O abate rápido ficou em zero Não entendi porque ele morreu Praticamente tão rápido Quanto o outro que eu matei Mas como o abate rápido Não conta nisso Praticamente dois tiros iguais Esse aqui com um pouquinho menos de distância Mas as armas se comportaram por igual Um órgão só vital E o bicho morreu relativamente rápido Vamos aceitar E vamos matar mais algum bicho aí com elas Aí, galera Acham os orcs aqui A mais ou menos 200, 220 metros Vamos pegar um aqui Esse aqui Vamos ver se ele continua em pé E vamos dar nele de ponto 300 Vamos ver Pegou nele Vai morrer praticamente instantâneo Já morreu Agora a gente vai esperar Esses outros voltarem Para a gente dar um tiro de 338 Para ver como que funciona Provavelmente vai ser igual Eu sempre achei Essas duas armas parecidas Mas eu tenho uma preferência Que vocês já devem saber Se não souberem Eu conto no final Rapaziada Mais ou menos Mesma distância Mas agora Com a 3006 Vamos ver só se esse orcs Vira a cabeça para o lado Para melhorar para a gente Vou tentar descer um pouquinho Para pegar um ângulo melhor Deixa eu ver a quantos metros Que ele está Vou deixar ele marcado Aqui 213 Eu vou tentar pegar 220 Dele São duas armas muito parecidas Na questão de abate Tem algumas outras particularidades Que eu prefiro uma do que a outra Mas a gente vai falar no final E eu quero também Que você comente aí embaixo Mesmo as duas sendo tão parecidas Qual é a sua preferida Comenta aí E vamos ver qual arma Que ganha aí Na preferência da rapaziada Chegando aqui no orcs Que foi morto pela 338 Vamos recolher ele Vamos dar uma olhada aqui Dois pulmões Por isso que o bicho morreu rápido Tudo verdinho Abate rápido 250 Vamos aceitar ele Vamos agora atrás Daquele que a gente matou Com a ponto 300 Chegamos aqui no orcs Que morreu na ponto 300 Vamos pegar o bichão Beleza Aqui deu dois pulmões Mas pegou ali um fígado também O tiro foi um pouquinho Mais para trás Tudo verdinho Abate rápido 250 O mesmo abate rápido Para os dois As armas são muito parecidas Em seus disparos Galera Então falando aqui Um pouco sobre outros detalhes Que fazem a gente preferir Uma ou outra arma A ponto 300 Ela tem Vem com quatro munições No pente Vamos recarregar aqui Para vocês verem Colocou quatro munições Já a 338 Uma só Agora eu vou dar um tiro A toa aqui Com a ponto 300 E vou tentar colocar Um ponto de referência Vou mirar aqui Nesse capimzinho Vamos ver A mira parou No céu Vamos agora Com a 338 Mirar no mesmo capimzinho A mira voltou Você está vendo? O recuo Da ponto 300 É muito maior Vou fazer de novo Na 30 Vou fazer de novo Na 338 Aqui Mirei aqui Sem segurar shift Nem nada Só o tiro Não voltou Para o lugar exato Mas voltou perto Vamos ver A ponta 300 Agora Deixa ele recarregar Aqui só Vamos mirar No capimzinho Sem segurar shift Também Minha mão está aqui Vai para o céu A mira Então o recuo Dela é muito alto E é por esse motivo Que eu prefiro A 338 Mas Aí vai Da sua técnica Também Tem um esquema Para se fazer Que eu faço na M1 E já mostrei em live Que é o seguinte Mirou aqui Atirou Na hora que sair O seu tiro Você puxa o mouse Um pouquinho para trás Está vendo? Puxou o mouse Um pouquinho para trás Ele volta próximo Da onde chegou a 338 Que ela voltou aqui De novo Agora não consegui voltar Tanto Porque acabou Minha mesa aqui Mas não fui para o céu Continuei aqui na montanha Então é uma coisa Que você tem que ir treinando Caso você jogue Só com a .300 Eu aconselho Quando você dá o tiro Você puxar a visão Para baixo Automático Atirou Puxou a visão Vou dar mais um tiro Aqui Cadê? Aqui Puxa e você continua Na montanha Se não Você vai para o céu Beleza? A 338 Não tem O porquê Você puxar Porque após o primeiro tiro Você vai ter que recarregar Mesmo que você puxe E volte para o alvo Vai ter que recarregar Você não vai ter um tiro Em seguida Eu vou procurar mais alguns animais Para dar uns tiros aqui Ver se eu acho o leão Ou o búfalo Aqui na savana Para a gente dar uma comparada Se eu não achar Pode ser que eu vá para a Yukon Valley E matar algum outro tipo de bicho Galera Vou testar agora Tiros acima De 300 metros Tem uma cabra Dando sopa Do lado do leão Ele está louco Para morrer Como ele está a 338 metros Eu vou atirar na 338 Só por isso Só porque bate o número da arma Vou colocar nele de novo Ali Cadê? Olha lá 338 Então não tem como Tem que atirar na 338 Vamos regular 300 aqui Como sempre Vou deixar minha mira subir E voltar e atirar Quando chegar no limite Das costas do leão Ou do animal em si Do animal que você pode atirar Beleza Desceu Acertamos ele Rapaziada Já está descendo A vida do danado Está full pistola Morreu Vamos marcar ele ali E vamos buscar Deixa eu só olhar Se não tem outro leão por lá Geralmente não fica um leão Sozinho nesse lago Mas Hoje parece que tem As cabrinhas Tudo alegre Agradecida Que não é matou O predador delas Estou chegando aqui Para pegar o leão Mas tem outro leão Sim Eu não consegui avistar ele Mas tem leão Ou leão aqui Que eu estou escutando O bichão pistola Pode ser que ele me mate Então vou com a 300 na mão Por causa dos 4 tiros Então para me defender Aqui sem mira Ela é mais É mais confiável Do que a 338 Porque vai ter mais tiros E nesse caso Mesmo que a mira suba Vai ser fácil Você voltar ela Chegamos no leão Aqui galera Caidão aqui No meio do capim Deixa eu amassar O mato aqui Na cara dele Para não ver a cara dele E aí leão De boa mano Vamos pegar ele 333 O binóculo mentiu Para mim Que era 338 Mas enfim Nessa distância No leão Atravessou Dois pulmões No búfalo não Mas no leão Atravessou Então vou ver Se eu acho outro leão Mais ou menos Nessa mesma distância Para a gente comparar O tiro agora Com a ponto 300 Só para mostrar O abate rápido Aqui ficou em 250 Beleza Aceitamos Tem uma leoa pistola Ali já Mas acho que não é nela Que a gente vai Eu quero pegar um leão Então bora Sair de rolê No mapa Achando A gente volta Rapaziada Achei um pouquinho Mais longe Do que aquele outro 340 Ali mais ou menos Deixa eu marcar ele Aqui Não Deu 324 Na marcação Tá aqui A marcação Não tá exata Também não Vou mudar De ponto 300 Vamos esperar Ele levantar Levantou Demonei Mas como ele tá No meio da folhagem Ele não deu pra ver Mas Tão vendo aqui Rocheou Bora buscar o danado Cheguei aqui Onde o leão tá Provavelmente Ele caiu na hora Cara Será que é isso mesmo E tem um leão Pistola com a gente Aqui Vamos pegar ele Porque se a gente morrer Já sabe né Tando na tela de abate Não perdemos ele Coração A 323 metros Então não tem nem como né Mas deu pra ver Que ela fura os dois pulmões Também né A questão é que Dessa vez Levou o coração junto Então a 323 metros O leão caiu Na hora E dessa vez Atiramos com A.300 Rapaziada Duas armas Com um ótimo Poder de fogo A.300 Você consegue Comprando a DLC De Yukon Valley Mas ela não vem grátis né Comprando a DLC De Yukon Valley Ela vai aparecer na loja Pra você E você tem que pagar Dinheiro de jogo Nela A.338 Não é DLC Ó tem outro leão aqui Ela tem outro leão aqui Deus me livre Quanto leão Só que se juntar tudo Não dá um né A.338 Ela não é DLC Ela já vem no jogo né Você compra com dinheiro Do jogo Mas se você fizer As missões Do Parque Fernando Vai chegar uma missão lá Que são os Círculos de Pedra Então se você fizer Ela você ganha Uma.338 Grátis Caso você já tenha A.338 Compensa fazer ainda Porque lá você ganha Uma variação de cor Uma skin diferente Só quem cumpre Essa missão Consegue Então caso você esteja Sem nada pra fazer Não tá caçando Nada específico Faça essa missão E garanta Uma.338 Estilizadona Pra você aí Se você tiver Dificuldade na missão Em achar os Círculos De Pedra Entra lá no nosso Discord Tem a tabela Com todos os locais Do círculo São vários círculos Pra você entrar E tentar acertar Um alvo né Pra poder ir pro outro Então essa tabela Vai ajudar você O videozinho Não foi muito longo Foi mais um videozinho De comparação Como eu disse Eu prefiro a.338 Mas a.300 É uma ótima arma Eu fiz mais esse video Porque muita gente Fica me perguntando Qual que é a melhor arma A.300 ou a.338 Galera É tudo uma questão de gosto As duas armas São pro mesmo tipo de animal 7, 8 e 9 Essas classes de animais E essas armas Abatem de boa A questão é só gosto Eu prefiro a.338 Porque ela não sobe tanto Então o tempo Que eu demoraria ali Com a mira no céu Voltando pra atirar No próximo animal Ou no mesmo animal Pra garantir o abate É o tempo Que eu recarregaria A.338 Pro dando outro tiro Mas se você Conseguir dominar Aquele movimento Que eu falei De atirar com a.300 E puxar o mouse Pra baixo Você vai conseguir Dominar essa arma E vai fazer bonito Na sua caçada É tudo uma questão de gosto Então muitas vezes Vocês vão pelo que o streamer Ou o criador de conteúdo Fala Mas eu aconselho A testarem Testem as armas Galera Vê a que é melhor Pra você A que te agrada mais Não adianta Eu te falar Que prefiro a.338 Você comprar a.338 E nunca pegar A.300 Pra jogar E no final Passa aí Dois, três meses Você pega a.300 E vê que você Gostou muito mais dela Isso aqui foi só Uma comparaçãozinha Básica Pra mostrar Que elas tem O mesmo poder de fogo Você vai ter que escolher A melhor pra você No detalhe Então teste as duas E vê o que dá Beleza Caso você não tenha Dinheiro pra comprar Agora o Yukon Valley Aí sim Não tem dinheiro Pra comprar o mapa Tá sem grana Hoje em dia Tá foda de grana Mesmo mano Ainda mais pra ficar Gastando em jogo Quarentena Tá quebrando as pernas De geral Então vá de arma grátis Vá de.338 Comprou o Yukon Valley Testa.300 Vê qual que você prefere Carregar as duas Já não compensa É uma ou é outra Então compensa mesmo Você testar as duas E ver o que é melhor Pra você Se assistiu até aqui Muito obrigado Tamo junto rapaziada Vocês são brabo Se ainda não é inscrito Se inscreva Até a próxima Valeu Falou E aí 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 E aí